A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Todo dia um desafio novo Qual aventura podemos esperar da floresta em mais uma jornada? Como? O telegrama chegou às sete da noite e agora você me entrega, Panjo? Um telegrama pode muito bem trazer mais notícias, ô Esther Esse telegrama deve ser de alguém da família ou muito íntima do Rafa Essa não! Vamos lá, o que diz o telegrama, Esther? Ouça aí, Panjo Esther Menezes Lamento informar não conhecer nenhum Rafael Nascimento Espero, se possível, maiores detalhes Andréia Quem é Andréia? Sei lá, eu encontrei o nome e o endereço na carteira do Rafa E como será que vai ele, hein? Será que já foi operado, Esther? Mas operado, o médico disse que... Diz que o Rafa teria que se submeter a novos exames Mas que tudo fazia imaginar um traumatismo crânio encefálico Luzes, que nome complicado, o que é isso? Parece que é sangue na cabeça Ou até mesmo fratura E se não melhorasse, teriam que operar Meu Deus, uma operação na cabeça Sendo para salvar a vida dele, tudo tem que ser tentado O doutor deve chegar amanhã e vai nos dizer Oh, que dificuldade para chegar até aqui Viagem difícil, doutor? Bom, não estou falando da viagem Eu digo chegar até aqui nos camarins O cara não queria me deixar entrar E então, doutor? Como é que está o Rafa? Está fora de perigo, Panjo Deixa o médico cuidar as notícias, Rosa Já foi operado? Infelizmente, não vai ser preciso uma intervenção cirúrgica Os exames de raio-x mostraram um pequeno coágulo Mas que está cedendo com o tratamento Ah, então logo estará de volta, não é mesmo? Logo, mas não será amanhã ou depois Uma semana, dez dias Ah, e ele já está falando coisa com coisa? Ainda diz coisas sem nexo Mas em alguns momentos parece lúcido Quer saber o que aconteceu com ele Quer dizer então que ele não se recorda do tompo que levou? Por enquanto ainda não se recordou Mas já chamou por um colega Perguntou por mim, doutor? Ah, deixe de ser convencida Perguntou por mim Deve ter perguntado é por mim Por nenhuma das duas Falou no nome do Pancho E mandou algum recado para mim, doutor? Não, falou mais ou menos assim O Pancho precisa guardar bem Guardar bem o quê? Bom, não disse Mas em outros momentos fala da mala Ah, deve ser isso Está preocupado com a mala que deixou aqui Talvez, né? É, se alguém daqui puder servê-lo É, no momento é difícil, doutor Só agora a gente fez algum dinheirinho Mas sabe como é que é? Estamos no fim da temporada E segunda-feira a gente vai embarcar para a Bragança A gente vai ficar nos arredores Qualquer maneira estarão mais perto Eu irei visitar o Rafa E mesmo porque lá nós vamos encontrar o Alex, o meu sócio E só então ele ficará sabendo tudo o que aconteceu Não reza, Luiz? Rezo Rezo à minha maneira Ah Ao me deitar, agradeço a Deus o dia de vida que me deu E peço perdão das faltas cometidas De manhã, ao me levantar Peço que me livre das faltas passadas Presentes e futuras Ah, oi, tá aí um negócio que eu não entendo Lá no seminário Adonde eu tive, tá? Uhum Um padre também falava assim Pecados passados, presentes e futuros E o que é que você não entende? Presente é agora, tá acontecendo É E é um jeito de pedir pra não cair em tentação, né? Futuro só Deus sabe E também a gente pede proteção Mas os pecados passados Se já passou, como é que pode ter essa importância, João? Bom, Mildinho Lídia, minha mulher Ah Ficou no passado Mas eu ainda me lembro dela Às vezes com saudades de seus beijos Outras vezes lembro-me de sua traição E o ódio que pensei dominar Renasce em meu coração E ódio é um grande pecado Mas o aqui Mas se tu pensa nela Que te deixou, fugiu com o outro O pecado é dela Nós pagamos pelos pecados alheios, Mildinho Ah Meu Deus, agora que eu tô entendendo o que se diz Os inocentes pagam pelos pecadores O parceiro Sabe que tu em tempo dizia ser um predicante dos bons? Predicante é É palavra que eu inventei pra pregador Tu não inventaste nada, Mildinho? Não A palavra predicante está nos dicionários É nome que realmente se dá aos pregadores protestantes Ai, a nossa senhora Vai ver que toda palavra que eu penso que tô inventando Já é exército, não é mesmo? O nosso caboclo pronuncia muitas palavras de forma errada Mas a sua linguagem é das melhores Às vezes nos surpreendemos ao ouvir coisas como Fruito É Esquecendo-nos que era a linguagem no tempo de Camusse Pra ver Bom, mas chega de bobagem, né? Ah Vá preparar a canoa que hoje é sábado E temos que ir ao barracão do Beto Minha nossa, é mesmo Hoje é aniversário do Robertinho E quero levar o presente que fiz pra ele Quem vai ficar babando de alegria É a de Lourdes E não dizem que quem meu filho beija, minha boca doça Vai preparar a canoa Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Nossa de luz Lourdes Pra que tanto doce? Tá achando muito agora Espere começar a chegar a gente pra ver uma coisa Desaparece num instante Que nada de luz Tem doce aí pra um batalhão inteiro E o ençargado a gente ainda tá fazendo, seu Beto Hum, ainda bem que o menino só faz aniversário uma vez por ano Do contrário, eu iria falência Isso que vem de cá, Beto Já imaginou uma festa no barracão do patrão e sem nada pra comer? Nós trabalhamos com vontade, seu Beto Ó, o ençargado e os doces pode ficar descansado que não vai fartar Mas o senhor tem que arrumar as bebidas Ó, tem aí algum garrafão de pinga, não sabe? Os homens vão poder beber à vontade Mas vem mulher também E crianças, Beto Tu não pretendes dar cachaça pros curumins? Ó, o pé de limão tá carregado E açúcar tem à vontade Será que vais dar só limonada pras crianças? E num barco? Claro que não, Beto Vamos festejar o aniversário do teu filho Do nosso filho? Sim, mas tu és o pai E as despesas são tuas Pão duro Ó, Dilúdio O seu Beto tá aí se divertindo Eu vi Eu vi o barco do aviador deixar uma porção de caixa de guaraná que veio de Manaus Isso é verdade, Beto? É, sim Estão lá no barracão de Zé Posta Como vê, eu não sou tão pão duro como tu pensa, né? Mas tu estás aproveitando pra comer Estás estragando a mesa, Beto Ah, será que eu não posso comer um docio? Não, que é pra festa E ainda é muito cedo Vai, vamos saindo daqui, seu gato ladrão Ah, depois de estirando sou pão duro Não é tão miserável, né? Ó, sai logo antes que eu te atire com um prato na cabeça, Beto Pois então atire um prato de sanduíche Que doce eu já comi Mas é, senhor Oi, Luiz Tu não comeu nada, Luiz Tu não gostou do feijão? Não, está ótimo, meu Dinho Feijão com mingau e mandioca é uma gostosura Ah, você fez muita comida É, eu acho que errei na medida, né? Nunca lembrei que hoje a gente não vai jantar Que nós vai comer no barracão, né? E feijão guardado de um dia pro outro vai azedar É mesmo, é mesmo Foi um desperdício, né? Veja só aí quando sobrou Entenda a pena, meu Deus Bota na lata do macaquinho O Donato? É Mais tarde quando der, fome E não estivermos aqui Ah, tá, tá certo Porra, Luiz A que hora a gente vai te mandar pro barracão? Estás mais apressado que uma criança, meu Dinho A brincadeira só começa à noite Sim, esse macaquinho, que é lá Tu escutou, compadre? Sim Deve ser o Donato que veio comer Ah, garanto que veio só pra pinchar a lata Ele não deve estar com fome Uai, não é o Donato, não Algum bicho que sentiu o cheiro da comida e... Peraí, peraí, menino O que foi, Mildinho? Oh, pode ser que eu me engano Mas eu vi um curumim lá perto da vadia da comida do Donato E fugiu correndo Ora, que criança andaria por aqui? É, é, é justamente isso que eu queria saber Se não foi bicho, foi algum pássaro Que voou assustado quando tu chegaste à porta Só se foi alguma ave que não voa Porque eu fico correndo com dois pés Não será um boto que veio te buscar? Ah, não brinca com essas coisas não, meu irmão Não me digas que tu acreditas em boto Ô, menino, acreditar não acreditar Mas falam tanta coisa Pois se for um boto fêmea, mande falar comigo Assim eu terei uma companheira pra levar a brincadeira É, tá aí debochando, né? Mas amanhã, quando tu estiver aqui sozinho, tá? Ah, deixa eu te acreditar em turismo, Mildinho Escuta, onde é que tá a minha camisa, hein? Ô, gente, tá lá no fundo onde tu botou pra secar Eu vou recolher Ô, Luiz A lata da... de comida desapareceu Espera, seu maroto Espera, espera, espera Ah, então é estou que veio pegar a comida do macaco, hein? Pensei que não tivesse nomes Não tem as mesmas Ah, vamos, vamos Por que essa carinha assustada? Tás com fome? Agora não Que já comi Então comeste os restos que botamos na... na vasilha do macaco? Eu não vim no macaco Ó, eu vou te soltar Mas não precisas fugir, hein? Ninguém vai te fazer mal Ô, Mildinho Tá falando só de... Ué, de onde que saiu esse curuminho? Esse é o pássaro que tu viste escorrendo Ah... Quem é tu, menino? Não sou o menino Não? Como é teu nome? Juremo Só tava com fome Me deixe agora Não, não, não Vamos tirar esse bonézinho Eu quero ver a tua carinha Ah... É menina mesmo, Mildinho É... Onde que tu moras? Lá Lá, lá é Mata Cerrada Lá, lá É melhor largar ela, viu, Luiz? Deve ser uma índia que se perdeu por aqui E isso pode trazer complicação Não sou ainda Tá certo, Juremo Teu nome é Juremo, não é? É sim Teus pais moram lá, onde tu apontas? Não Onde moram teus pais? Lá em Riba No céu? Uhum Eu hoje... O teus pais morreram, é? Uhum E moras com quem? Eu? Bom, moro com meu avô E como é o nome do teu avô? Dalé Saíste pra brincar e te perdeste, não foi? Nós vamos te levar até o teu avô Não Uai, não porque tu tá fugido, é? Não É, vamos entrar, Jurema Eu creio que ainda temos leite em casa Não gostarias de tomar um copo de leite? Quero Mas não vou entrar Tu, tu tá com medo de que, minha irmã? Ô, Mildim, deixa a pequena em paz Vai arrumar um copo de leite Nós vamos conversar enquanto isso Eu sou teu amigo Já sorriu E agora diga-me O que estás fazendo por aqui? A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Mugel E agora diga-me A Rádio Nacional Que é o nome do Anjil Que é o nome do Anjil Obrigado.